É bom de tempo, menina. Minha mãe ajuda. E outra coisa, se ele pegar um tom, ele vai até o fregócio. Vai, vai. É o que eu falo. É o que eu falo. Tá no bem de ar. É o que eu falo, não. É o que eu falo. 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 Oi, Bê. Aí. Uma folha qualquer, o desenho do sol amarelo. E com cinco ou seis erros, tá bem fácil fazer. E com cinco ou seis erros, tá bem fácil fazer um castelo. Vou lá ver se em torno da mão imitou uma lua ou não vá. E se faz-se um chuveiro com dois estouros tem um guarda-de-rua. E se um pinguinho de tinta cai em pedacinho azul de papel. Se não gostou de imaginar, mas ainda vai volta a voar. E se eu falo com dois estouros tem um guarda-de-rua. O avião mais agredado, colorido, com seus tempos, com suas luzes, a pista atrás, basta imaginar que ele está partindo, sereno, e se a gente quiser, vai pousar no meio, e eu desenho o navio de partida. Com alguns bons amigos, bebendo de bem, pode dar, com a América a outros, o passado nos mudou, de secos, compasso, giro, eu faço, menino caminhão, caminhão, chegando no muro, E a Lila, que a gente espera pela gente, o futuro é estar, o futuro é uma astronave, e tentamos pilotar, no fim dela. O avião mais agredado, com seus tempos, com suas luzes, a pista atrás, basta imaginar que ele está partindo, sereno, e se a gente quiser, vai pousar no meio, e eu desenho o sol amarelo. E escolo irá, escolo irá, escolo irá, escolo irá.